Vou fazer uma luta experimental aqui Só para brincar Mita! Já lutando na liga Contra Zeus Será? Os dois roubou mais foda que eu acho Viva! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Midas arrancou o braço de Zeus. Que louco. Não pode, hein. Vou reparar o esquerdo que é da defesa. Vamos ver agora. Midas brinca com Zeus. Midas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou levar aqui de novo para cair. Vamos lá. O sujeito deu, às vezes vai me derrubar ainda, será? O sujeito deu, às vezes vai me derrubar ainda. Já era, é melhor ficar no chão, levanta não. Caramba, insistente, hein? Aff! O sujeito deu, às vezes vai me derrubar ainda. Me derrubar ainda, será que levanta? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Já era. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. O vídeo já ficou muito longo. Até a próxima. Se gostou deixa um like, se inscreva no canal e é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.